Já estamos de volta, tão gostoso, rapidinho, porque eu quero falar para você, gente, de uma empresa que eu sou apaixonada. Eu tenho, minha família tem, todo mundo que conhece sabe que é melhor, não tem jeito, então dá uma olhadinha nesse recado aí, dá lá aí. E agora eu quero falar dessa empresa conceituada, há 80 anos no mercado, responsável e pioneira pelo ramo de fabricação de fornos e fogões elétricos e a gás. Gente, entra lá no site, que é a lair.com.br, lembrando que é lair com Y, e você vai conferir vários modelos. Fornos, só mais de 20, desde os mais básicos aos mais luxuosos, brancos, inox, resistentes, com todas as voltagens, e os alimentos, gente, ficam mais sequinhos, porque eles assam de drento para fora. Tem também as churrasqueiras que não fazem fumaça no seu dia a dia, são as churrasqueiras elétricas, né, além dos fogões. É tanta novidade que tem até um fogão com painel em bralho, olha que maravilha, gente, até nisso a lair pensou para vocês. Então não perca tempo, acesse o site, descubra lá o modelo melhor que você prefere, além do Instagram, arroba lair__fornos. Lembrando que agora eu tenho um cupom de desconto, ou melhor, você vai ter esse cupom de desconto. Acessa lá, Tati com dois T's, é a senha para o seu cupom de desconto, e você vai ganhar 16% de descontar. Olha que maravilha, gente, já é o melhor preço. Com esse desconto, você não pode ficar de fora, né? Quem conhece lair, sabe que tradição e qualidade fazem toda a diferença. Portanto, o programa Tati Show e eu, a apresentadora que vos fala, Tati Alencar, sempre indico para vocês lair. Beijo a toda a equipe lair, viu? Sou apaixonada por vocês. Agora é chegado o momento do nosso quadro Você é Show, sempre show, né? Roda a vinheta aí, Dário. E esse artista que gravou aqui junto com a gente, que vai participar a partir de agora, que eu vou conferir aqui no telão juntinho com vocês, é um artista com A maiúsculo, né? Ele tem uma obra aí que é muito voltada às crianças, gravou uma música muito bacana, e gravou um vídeo para a gente também, que é o Nel, no YouTube, ele está como o Nel com dois L's, né? Eu tenho o contato dele aqui, então eu quero convidar você para acessar o site dele, que é caixinhademusica.net. Bem-vindo, Nel! Oi, Tati! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Nel. Eu sou cantor, compositor e produtor musical. E eu estou aqui hoje para falar de uma campanha super legal, super do bem, que se chama Quer Ajudar? Dá um play. Já imaginou poder ajudar no combate do câncer infantil-juvenil simplesmente ouvindo música? Pois é, isso é possível com a nossa campanha. Acesse o site caixinhademusica.net e lá tem todas as informações. Mais uma vez, caixinhademusica.net. E lá você vai saber como você pode ajudar com a nossa campanha, que é só ir lá e dá um play. Fácil! Tati, obrigado! Obrigado! Pessoal, um beijo para vocês! Parabéns pelo trabalho, meu lindo! Te desejo o programa Tati Show, te desejo ainda mais sucesso, porque agora a gente vai conferir um pedacinho aí da música dele, dessa música, né? Quem quiser conferir um pouco mais, corre lá para o canal dele do YouTube, viu? E também pelo site que eu acabei de deixar. Daqui a pouquinho a gente volta que tem mais eventos Speedfest, hein? Vamos assistir juntinhos aí! Lá se vai mais uma bela e triste Mais uma canção E agora a vida inteira que sonhei pra mim E indo embora com minha certeza de nunca ter fim Um alguém que por ninguém será o que um dia foi por ti Serei sempre esse alguém por aí Vou dizer pra solidão Deixar de ser tão triste assim Pra quem sabe um dia voltar a sorrir Por aí Beijos com barulho, seu lindo, amei seu trabalho, viu? Porque agora, como eu prometi, vamos dar mais um giro aí Entrevistar mais alguns artistas Gente, como é bom, né? A gente está entre amigos Foi uma noite deliciosa Então, solta aí, Dário Mais reportagens com esses artistas Que eu reencontrei aqui em São Paulo Da série Amigos de Longas Datas Trabalhamos juntos na Band, na Rede TV Prazer te rever aqui zero Na Record É um prazer muito grande Desejo sucesso pra você nessa nova empeitada lá na CNT Você está arrebentando, né? Desculpa você também Que eu estou sabendo que você está com um programa aí Então, que engraçado O grupo Tati TV Nos convidou pra mostrar as pegadinhas lá Eu quero aproveitar e mandar um grande beijo Um grande abraço pra todos lá da Tati TV Eu não queria falar não, mas a emissora é minha Tati É verdade, Tati TV Tem alguma coisa a ver Programa Tati Show, Tati TV Tati TV, você viu aí? Um grande beijo pra todos aí Eduardo, Chaim Tani Elson, valeu? Tamo junto E ó, eu vou arrastar essa mulher Essa mulher vai gravar com nós também aí Beijo, como é o nome do programa? Show de pegadinhas Eu falo que beijo com barulho, Zero, é muito melhor Então ó, beijos com barulho pro show de pegadinhas do Zero Esse amigo ator talentoso aí, viu? Tamo junto Tati TV, Tati Show, CNT Tati TV Tati TV Obrigado.